Vídeo especial para você ficar mais pertinho do ator Jean Yaman, conhecendo ainda mais a sua intimidade. E não existe lugar melhor para conhecer melhor o ator do que conhecendo a sua própria casa, a forma como ele organiza as coisas cada cantinho. Então, tem uma matéria bem interessante que saiu no Crunch News, que eu vou compartilhar com vocês. Essa matéria detalhou cada espaço ali do Jean, mostrando algumas fotos do gato turco nesses ambientes. Então, fica ligadinho comigo nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês essa matéria contando todos os detalhes. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora, então, conhecer a casa do gato turco Jean Yaman. A matéria, como eu falei, é do site Crunch News. E o título é É assim que a casa de Jean Yaman em Roma se parece por dentro. Seguindo a matéria aqui, então. Como dissemos, alguns dias, Jean Yaman parece ter se enraizado em Roma. Ele se apaixonou pela Itália, sua cultura, suas mulheres e, acima de tudo, a quantidade de trabalho que está fazendo lá. E parece que seu amor pela Itália é correspondido, já que o ator turco é uma das personalidades mais influentes do país. Tendo conquistado o carinho de todos os italianos. Vimos tudo sobre ele, seus parceiros, seus lançamentos. Vimos até como ele comprou um anel de noivado para uma de suas namoradas. E por isso que estamos orgulhosos de mostrar a você todos os quartos da casa de Jean Yaman em Roma. Como se costumava dizer, entrando na cozinha. A casa de Jean Yaman em Roma. Vamos começar pela cozinha. Pode ser um dos recantos mais desconhecidos da casa de Jean Yaman. Mas nós, que somos muito espertos, conseguimos. Especificamente, a cozinha. Jean Yaman aparece nessa peça informativa em que o locutor nos diz que Jean Yaman vai emprestar sua imagem a uma iniciativa beneficente. Ok, a cozinha dele não é enorme, mas é arrumada. Tem móveis brancos, uma geladeira americana, também branca. E Jean, que não poderia ser mais bonito para cozinhar um belo espaguete. A matéria, então, nos leva para a sala de estar de Jean Yaman. Todos os cômodos da casa são brancos. E a sala não ia ser menor. As paredes são decoradas com molduras, dando à casa uma aparência régea. Que significa que é uma aparência tipo um palácio, elegante. Aí a matéria continua. Mas, cuidado, Jean Yaman decidiu que a sala de sua casa seja versátil. Funciona para você como uma academia. Aqui eles colocaram mais uma foto do Jean malhando. E aqui colocam mais alguns detalhes enquanto o gato malha. E cuidado, Jean Yaman tem livros nas partilheiras. É ou não é para amá-lo ainda mais. Uma TV pendurada na parede, que vocês já devem ter visto. Que é conectada a um computador. E tudo o que você precisa para curtir filmes, séries e músicas na sala. Aqui é um vídeo, né, que eles mostram do Jean treinando à noite. Com a legenda. Pode, Yaman, treina, treina e treina. Dia e noite. Mas sim, quando o sol se põe. E a atmosfera da sala muda completamente. Graças a algumas lâmpadas de LED. Que refletem galáxias no teto. É assim que você gosta de suar. E a matéria nos mostra como essa parte pode ser bastante versátil. E usada para outras atividades. Quando diz. O outro uso para sua sala de estar é como sala de estudo e leitura de roteiro. Ou como uma área de relaxamento. Onde Jean Yaman pode fumar enquanto aprecia a vista do Coliseu de Roma pela janela. Como vocês podem ver nessa foto aqui que a matéria apresentou. E o quarto do gato Jean Yaman. Agora vamos para um dos cômodos mais desconhecidos da casa de Jean Yaman. Seu quarto. Aqui podemos ver que é de um estilo minimalista. Branco e com uma cama kinga. Saaz coroada. Por grandes almofadas. Onde Jean Yaman descansa após as pancadas do desporto e das filmagens diárias. Aqui o homem é submetido. E agora vamos para a última parte da reportagem. E bem ao lado da sala, outra sala desconhecida de todos. O camarim de Jean Yaman. Se você achava que os camarins eram para meninas, dê uma olhada no montado pelo nosso ator turco favorito. Vários cavaletes suportam as roupas de Jean Yaman. Para que você não tenha problemas na hora de escolher uma roupa. Claro, daqui recomendamos um sapateiro. Que está nos dando um toque. Só de ver todos os sapatos jogados no chão. Brinca a matéria que termina com essa reportagem bem interessante. Confesso para vocês que eu fiquei com algumas dúvidas. Se todos os cômodos são realmente do ator Jean Yaman. Principalmente o quarto. Se ali não tinha sido uma foto editorial de alguma revista dentro de um set. Mas estou seguindo aqui na íntegra a matéria. Compartilhando com vocês todos os detalhes. Que eu achei bem interessante. Conta para mim aqui nos comentários. O que você achou dessa reportagem. E se você já conhecia esses cantinhos do ator Jean Yaman. Esse último aqui realmente já havia aparecido em algumas matérias e jornais. E também conta para mim qual desses locais para você é o seu favorito. Qual local você gostou mais? O que você achou dessas decorações e escolhas do ator Jean Yaman. Para sua residência em Roma. Conta para mim que eu quero saber. E mais uma vez agradeço a sua presença aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui!